Música 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 Tive uma esperança, mas não, 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 não. Hoje, muito bem, eu não vou fazer que eu me manzaro. Estas eras que, desde ação, te lhes me derramar as amasas, te lhes me derramar. O peor é sempre e tarde compreender, sim, contigo teria tudo, contigo teria tudo, e não perdí.